Então, o inverno chegou, né pessoal? Nós da Tacada Vitória já estamos com lindíssimos kits pra vocês. Lembrando que os kits são de altíssima qualidade, com peças sensacionais. Agora, esse que eu vou apresentar é da marca Abrange. Vem comigo! Olha só, então, o kit era composto por peças de meninas e meninas. A grade vai do P ao tamanho 10. É um kit muito legal, um kit pra várias ocasiões. Olha essa peça mesmo com detalhe em elástico aqui, com zíper. Olha o detalhe da leg dele, que linda, né? Então, é composto por peças de meninos e meninas. Do P ao tamanho 10. Um kit sensacional. Olha só esse sobretudo, gente. Olha o detalhe em couro aqui, olha os botões, a touca, muito lindo. A calça dele é em veludo, olha que luxo. Então, lembrando, esse é o kit da Abrange, do Atacada Vitória. Marcas exclusivas, peças lindíssimas, vocês só encontram aqui. Não perca tempo, entre em contato conosco, fale com uma de nós, vendedoras. Conheça todos os nossos kits e finalize já o seu. Tchau. Tchau.